Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem com todas as novidades do canal, gente. Me segue no Instagram que está passando aqui embaixo para vocês, gente. Compartilhamos antes que a gente está chegando lá nos 700 inscritos, gente. E bora para a abertura! Gente, vocês viram, né, esses dois últimos dias que eu postei, né, vídeo, falar sobre pautas muito importantes, que são sobre racismo, sobre LGBTs, né, que, infelizmente, gente, ainda tem muito preconceito ainda, infelizmente, né, A cada dia que passa, você vê aí pessoas se matando, sabe, é muito triste, gente, é muito triste, pessoas se matando, pessoas que matam, sabe, pessoas pela sua cor, pela sua condição, é muito triste isso, gente. E hoje eu vim falar sobre religião. O que acontece, gente? Religião é um assunto muito complicado de falar, porque assim, eu fico pensando, como as pessoas, é ruim, né, O que acontece? É que as pessoas que se dizem, não estou criticando todos, não estou falando nada, gente, lembrando, não estou criticando nenhuma religião, acho que independente da sua religião, acho que você, se você se sente bem, você tem que ir, acabou. Pessoas que botam pressão pra você ir pra igreja, eu acho isso horrível, você se sente mal, sabe, meu, é muito ruim isso, meu, se seu coração não se sente bem naquela região, se você não quer ir, você não é obrigado, você não vai, entendeu? Tem pessoas que forçam você aí, tem pessoas que só faltam bater em você, porque você não foi na religião dela, na igreja dela, entendeu? É isso. Engraçado, né? As pessoas, um dia, né, eu vi o pastor falando isso, e é verdade, gente, aquelas mulheres que com o cabelo até o chão, o pé, né, a saia até o pé, e a língua é maior que o cabelo e o vestido, gente, como pode, né, como pode as pessoas falar mal da vida dos outros, aí vai pra igreja, né, todo santo, toda santinha também, né, seja homem, seja mulher, seja quem for, vai pra igreja, com a bíblia, bíblia debaixo do braço, né, vai lá orar, vai lá fazer sua parte na igreja, vai conversar com Deus, conversar, seja com quem for que tá lá dentro da igreja, sai da igreja, tem gente que tá dentro da igreja que faz coisa pior, aí sai da igreja e fica falando mal do próximo, né, fica criticando o próximo, que eles acham que agrada a Deus, tá achando que tá agradando a Deus, né, mas não tá, gente, não está agradando a Deus, não está, saiba disso, porque Deus tá vendo tudo, saiba de uma coisa, gente, tem pessoas que tá fora da igreja que, às vezes, tem mais fé, tem mais sintonia boa do que quem tá dentro da igreja, eu não tô falando todos, tá, não estou falando todos, entendeu, e o ruim daquelas pessoas que tá dentro da igreja, seja qual religião que for, seja, até na católica, seja quem for, tá lá dentro, né, mas fica falando mal do próximo, falando mal da religião do próximo, que aí, falando assim, ah, você é da macumba ou você é do mal, sai fora que eu não quero papo com você, tem pessoas que é assim, infelizmente tem pessoas que é assim, entendeu, aí tem aqueles evangélicos que falam assim, ah, você é do canomblé, não quero você perto de mim, ai, credo, que horror, isso é coisa do diabo, coisa do demônio, mas, meu filho, pensa uma coisa, falar mal da vida dos outros, sabia? Falar mal da vida dos outros, tem gente que tá dentro da igreja que julga os outros também, né, julgar o próximo, gente, é coisa do demônio também, né, porque quem, o único que pode julgar é Deus, entendeu? Eu tô falando isso porque é verdade, gente, quem não gostou desse vídeo, saia fora, se inscreve do meu canal, porque eu não posso fazer nada, gente, isso é a minha opinião, que eu acho que, com certeza, a minha opinião é muito importante pra muitas pessoas que assistem meus vídeos, que gostam dos meus vídeos, entendeu? Meu, independente da religião que você for, que você se sente bem, vá na sua religião, não fique indo pela cabeça de pastor, não fique indo pra cabeça de padre, não vai indo pra cabeça de ninguém, vai pela sua cabeça, entendeu? Gente, o vídeo de hoje é esse, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Ficou um pouquinho curto esse vídeo, porque, assim, eu não tenho muita coisa pra falar, tá? Tudo que eu tinha pra falar, soltei aqui nesse vídeo e acabou, então se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês ficarem todas as notificações do canal, até o próximo vídeo, galera, e tchau!